Fala galera, isso é o Chico Fala, entro dessa vez para um vídeo de vocês, muito divertido de colônia Essa série que vocês vão pra caramba, então já vou deixando aí o seu beijo no like, aumentando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí embaixo na tela, então só você ir lá e me seguir Ou você pode seguir depois, que vai estar na descrição do vídeo também, então só você ir lá e me seguir depois, beleza gente? E olha só, dessa vez estamos aqui na prefeitura, o que a gente fez no último vídeo, caso você não tenha visto Vai estar aparecendo aí no card, aí em cima, então só você ir lá e assistir o vídeo Ou primeiro fica nisso aqui, depois vai assistir lá, que foi o último vídeo do canal, um dos últimos, por aí E dessa vez estamos aqui com o meu amigo Gustavo, oi Gustavo Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Gustavo E aí amigo, tá bom? Por que você gritou? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo É porque eu queria imitar você Tudo bem, se você tá falando que tá imitando, essa daí é uma péssima imitação minha Eu não gostei Você não gostou, mas ó, eu vou te pagar com batata Opa, tudo bem, se você vai pagar com batata, eu vou aceitar os seus desculpas Porque batata é desculpa pra tudo Mas meu amigo Você me entregou uma batata podre Você entregou uma batata podre pro rei? Não, 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 não Isso foi ilusão de ótimo, olha o tanto de batata boa aqui Você tacou batata podre pro rei É tipo você virar a minha comida Batata podre nunca Eu vou guardar essa batata aqui no meu inventário aqui, ó, só de lembrança, só pra mim lembrar disso aqui, ó Eu tinha aumentado o poço do Gustavo pra oficial de volta porque ele tinha pedido pra mim Mas eu vou baixar de novo porque ele foi, ele me entregou uma batata envenenada, não gostei disso, Gustavo, não gostei disso Não, mas depois eu te dei a verdadeira, foi só uma brincadeira Não, 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 não Já baixei pro amigo, já, já, não se Não se dá comida envenenada pro rei O rei, ele não gosta disso Ele não gosta E meu amigo, Gustavo, olha só Você tá ligado que esses dias a gente matou um dragão, não é mesmo? Eu lembro, a gente matou E ainda subiu em cima dele e pegou a carne dele ainda Exatamente, pegamos a pele dele Que com a pele dele dá pra fazer uma armadura Uma armadura bem legal pelo... Sério? Sim, sim, uma armadura até que bem forte E a nossa armadura, ela não é dos mais fortes porque ela é de ferro, tá ligado? Eu acho que a armadura de dragão deve ser bem mais forte E também tem tipo aqueles rituais antigos que o pessoal, tipo, eles comiam a carne do outro pra ficar forte, lembra? Os índios É Eu acho que o Gustavo não lembra, é um bagulho bem antigo esse negócio Não sei nem porque eu contei isso, mas tudo bem Olha só Então, hoje a gente veio aqui pra fazer uma armadura com aquele dragão, você acredita nisso? Na verdade eu acredito e quero muito Porque eu quero ser igual os vikings lá Que matavam todo mundo e tinham as armaduras de bicho E zais, zais Sim, sim, sim Eu quero também fazer uma armadura, só que não tem um problema Vem cá, vamos voltar pro nosso acampamento Porque a nossa prefeitura não tem as nossas coisas, né? O que tem as nossas coisas é o nosso lugar de reabastecimento Nosso acampamento, na verdade Nosso depósito Sim, nosso depósito Exatamente, olha só Temos aqui, a gente só tem 10 peles de negócio, né? E como todo mundo sabe, pra fazer um full de alguma armadura Precisa de 24 desse negócio E no caso, eu só tenho pouco Então eu vou conseguir fazer no máximo um peitoral e uma bota No máximo, tá ligado? Se você tem 10, você vai conseguir fazer um peitoral só Ou pode fazer um capacete e uma bota É, então, eu tava vendo esse negócio, tá ligado? Tipo, não dá pra fazer muita coisa com isso Eu não tenho nem certeza Ah, não, beleza, tem tudo aqui Eu achei que não tinha algumas coisas, mas beleza Mas tem esse problema, né? E agora que eu vi, a gente tem essa cabeça de dragão Tá vivo? Não, não tá vivo não Mas essa daqui é a cabeça daquele dragão que a gente matou Nossa! Meu Deus Tem uma cabeçona, né? Bem, meu Deus Tem como pegar de volta? Não, tem aí, ó Só bater aqui que pega de volta Vamos guardar aqui nosso baú Hum, nós pode fazer, amigo Depois um monumento dos dragões lá assim Onde vai ser a área de magia É verdade, é uma boa, é uma boa Ia ser bem legal fazer esse negócio Inclusive, a gente tem até carne de dragão e coração de dragão Você tá maluco, parceiro? É, é uma coisa muito legal Eu sou vegetariano Você é vegetariano, Gustavo? Eu sou boa, vou comer carne de dragão nem Mentiroso do caramba Que eu tô ligado Gustavo come carne toda hora Cara, mentiroso Então, olha só Eu e o Gustavo acabamos de dormir aqui E agora a gente tá regenerado pra nossa batalha, né, Gustavo? Estamos prontos para batalhar como os pré-veguerreiros Contra esse dragão Agora, pega, Gustavo A sua espada E empunha Como é que ele fala pra pegar minha espada na mão? Eu esqueci agora Empunha Empunhá-la Ela na mão E você coloca o seu escudo na mão Que a gente vai lá derrotar esse dragão Tem um dragão aqui que ele é amarelo Me segue aqui, Gustavo Me segue Ele é o dragão amarelo? Eu falei isso O Gustavo tem essa espada aí que é meio diferente, Gustavo Ah, é mesmo Tem essa espada aqui, silver Que eu até tinha esquecido Você tem ela por aí, mãe Eu tenho Eu já peguei ela na mão Podemos ir, meu amigo É porque a gente matou alguns bichos E ele acabou dropando essas coisas aqui Mas tudo bem Vamos lá, Gustavo Venha comigo Venha comigo Me siga Vem cá Você tá aí pra trás Tô indo Você fica dormindo aí Não, eu não tô dormindo É minha internet Você tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo Fica aí com esse nerd de boi do Gustavo Aí fica complicado Vem comigo Vem comigo Aqui, ó Eu tô te seguindo Eu tô seguindo a sua sombra Pode ir, que eu já chego Ah, tudo bem É só te seguindo aqui, Gustavo Porque da última vez a gente encontrou um lugar de dragão Só que a gente acabou não matando dragão Porque não era necessário Encontramos, encontramos Aqui, ó Eu tô vendo ele voando aqui, Gustavo Calma Tô voltando Tô chegando Tinha um chapéu aqui que era muito legal Senhora, eu já escutei o barulho dele Eu também Eu tô escutando já o barulho das asas dele Tchau, tchau, tchau Parecendo espadas Sim, sim Ele é um dragão que aparentemente deve ser muito forte, né Tomara Tomara que não seja tão difícil quanto o outro Porque o outro foi muito difícil Eita, ele tá fazendo uma noba no ar Ele deu um mortalzinho ali Ele ficou louco Meu Deus do céu Eu vou lá matar ele Tá maluco, hein Que que é isso? Eu vou pegar ele Calma, ele tá fugindo de mim? Você tá fugindo de mim, meu amigo? Você tá fugindo? Eu acho que ele não tá nem ligando pra nossa presença, Gustavo É, ele tá simplesmente só Andando pra um lado Andando pro outro Eu vou aqui no ninho dele Se eu for ficar aqui no ninho dele aqui Nesse lugar aqui Ele vai ver que ele vai voltar pra cá Ou não, né Ou ele tá Tá pouco se lixando mesmo Ah não, parece que tá voltando Parece que tá voltando Vem comigo, vem comigo, meu amigo Vem cá Na verdade, eu acho que esse não é o ninho dele, amigo Será que esse daqui não é o ninho dele? Eu lembro que era um que ficava na beira do rio Não, não Aquele lá a gente já matou A gente até pegou o ovo dele É isso daqui mesmo Que tá na beira do rio Que é o ninho dele Cadê? Vem cá, parceiro Desce aqui Só que ele não quer descer pra cá Pera aí Eu duro que eu não tenho um arco Você tem arco aí? Pior que eu não tenho um arco também A gente teria que fazer É Mas Então, porém E se a gente der arcada nele E ele não vim também Olha lá, ele desceu Ele desceu, ele desceu Pega ele Será que o ninho dele é por ali? E a gente não sabe? Não sei A gente tem que ver Vamos seguir, vamos seguir Tá, tá, tá Vamos lá, vamos lá Ele tá descendo na terra Ele é louco Esses dragões aí Toda vez que a gente tenta derrotar um dragão Ele desce na terra É louco Na verdade, ele quer se matar, né? Olha lá, pra você ver Eu tô percebendo isso Ai, meu Deus do céu Vamos matar ele Caramba, ele é forte Ele quase matou eu aqui agora Calma aí Muito forte Gustavo, calma Que eu tô tentando tomar cuidado com ele Calma aí Na verdade, eu não vou resistir Ai, ele vai tacar fogo em mim Calma, calma, calma Ele tá com fogo em mim, amigo Você morreu, né? Me vingue Eu vou tentar, vou tentar Eu vou tentar Ai 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 Ele me atacou aqui Morre Meu Deus O fogo dele é muito forte, Gustavo Calma, eu tô voltando Eu tô voltando Calma, calma Eu vou ir atrás dele também Porque é um guerreiro Que é um guerreiro Não desiste da luta Um guerreiro Que é um mestre supremo guerreiro Nunca de exercer Da sua batalha, não é mesmo? A gente pode morrer um milhão de vezes Mas a guerra a gente não perde contra ele É, na verdade Se nós perder um milhão de vezes A gente vai ter perdido por aí É, faz sentido Faz sentido Ai Ai, tem outro inimigo aqui Tem um tubarão aqui na água Me matando Meu Deus do céu Eu tô morrendo pra tudo Tô morrendo pra dragão Morrendo pra tubarão É Agora o Nito vai tá morrendo pra abelha Eu tô morrendo pra fantasma agora O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu Gente, cada bicho louco Bateu em mim aqui Cadê o dragão? Esses bichos Tá estranho Estranho? Me pegou A gente tá no mundo Que tem dragão A gente tá no mundo Tem muito bicho Aliás, muito louco Você acha que aqui é normal? Aqui não é nada normal Ah, normal só tem eu, né? Não Gustavo O Gustavo Ele é o menos normal daquilo Gustavo Gustavo Eu não vou nem falar nada Eu não vou falar também Eu ia falar um negócio do Gustavo aqui Mas deixa quieto Deixa quieto Não pensando bem O mais normal daqui é o Nitro Só eu mesmo Me ajuda aqui Calma aí Ai, meu Deus do céu Calma Ele tá Ele tá Ah, ele matou de novo Ele é muito poderoso Calma aí Ele matou você de novo Ó, eu tô indo pra lá Eu vou te esperar Não, não, não Eu tô vendo você Eu tô perto de você Pera aí Eu já tô indo O Duru aqui Calma Deixa eu colocar uns blocos aqui Pra gente ir direto assim Vai indo pra lá Bater nele lá Porque obviamente Ele vai morrer pra ele Pra algumas vezes, né Tipo, umas 100 mil vezes Mais ou menos Mais ou menos A média é essa 100 mil vezes Pra cima, entendeu Porque do jeito que a gente tá Eu tô vendo que Menos que isso não vai ser Porque, meu Deus do céu Eu tô morrendo pra tudo Eu quase morri pro tubarão Agora há pouco Pera aí Eu vou até pra cá Aqui, ó Então Você tá mais ruim que eu Ah, meu Deus do céu O tubarão, ele quase Ai, o tubarão Ele deve ter me dado uma mordida Quase me atacou agora Tá Ô, Gustavo Vamos ir até ele Acho que se for nós dois juntos Ele vai ficar meio confuso Tá ligado Não vai saber quem bater Se vai bater pra esquerda Vai bater pra direita E aí eu acho que ele vai ficar confuso Aí ali a gente vai dar um soco Na cara dele E ele vai falar assim Ó, meu Deus O que aconteceu? E bum Desmaiou Ixi, ele vai Ele voltou a fazer voo, Gustavo Pera aí Agora Sim, agora a gente tem que esperar Ele descer de volta Ele tem que descer de novo Desce, inimigo Quer dizer Obviamente ele não quer descer Porque o rei Nito tá aqui E ele tá com medo de mim Claro Claro que é isso mesmo Ah, com certeza é isso É, Gustavo É isso mesmo Eu sou o rei Supremo Ele tem medo de mim Ah, coitado desse dragão Ele tem muito medo de mim Não me preocupa não, dragão O que eu não vou fazer Não, eu vou fazer mal a você sim Eu quero Ele desceu Desceu de novo Desceu de novo Ele desceu na areia, Gustavo Vem pro deserto Calma, amigo Eu tô longe Eu só tô aqui Ah, eu duro que Eu tô sem comida Se você for vir aqui, Gustavo Traz comida também Tá bom Você tá no deserto? Eu tô aqui no deserto Eu tô perto do dragão Pera, eu só tô comendo comida aqui Porque aí regenera mais fácil Minha vida Quer saber? Eu vou louco Eu vou louco aí Depois eu pego mais comida Pera aí Vou lá Atacar Atacar o dragão Vamos pegar aqui Eu quero sua armadura, meu amigo Eu quero sua armadura Tem que falar assim, ó Pelos poderes de Grayskull Pelos poderes de Grayskull Pelos poderes da barriguinha Morri Deu certo? Não, amigo Não deu certo Não deu certo Inclusive hoje Que Hoje Gustavo, a gente vai colocar O nome do reino Finalmente Então a galera Deu o nome da hora Sim, sim O pessoal deu o nome Muito legal pro reino Só que a gente não vai Colocar agora Vamos esperar um pouquinho Vou até colocar aqui Uma carne pra sair Eu já vou indo pra lá Já Porque Cara, aqui é muito bom Pera aí Eu já vou tacar uma enderpirula Pra lá Tá aqui uma enderpirula Que enderpirula vai mais rápido Vai mais rápido Na verdade eu tô tretando com ele Pera Deu ruim Deu ruim Cuidado O que aconteceu Que deu ruim? Calma Calma Pera Eu não sei o que aconteceu Eu buguei Ô, amigo Eu tô vendo você aí Parado, meu Pra ele, amigo Você vai Derrota ele Atacar Eu tô aqui perto de você, Gustavo Eu vou cuidar Eu buguei Vamos, vamos Eu tô dando hit Amigo Ele não pode ir pra vila Nossa, não Ele quer ir pra vila Ele quer ir pra vila Eu não vou deixar Eu não vou deixar O meu instinto Quer atacar ele Seu bicho maligno Você não vai atacar a vila A vila É um lugar precioso Nunca vai Atacar A vila Seu Bicho safado Matei ele, Gustavo Depois que ele Ameaçou a minha vila Ameaçou o meu povo Eu não pude deixar de matar ele, Gustavo É, você foi um Rei digno Sim, sim, sim Ele tava indo pra direção da nossa vila Ele tava quase atacando fogo na nossa vila Ele queria Colocar em ameaça A nossos súditos Eu não posso Eu vi o sangue nos olhos dele Ele falou pra mim Eu vou destruir tudo Eu falei não Porque eu tenho o poder Do templo É, do templo não Porque não tem nome ainda Eu tenho o poder da vila Só isso que eu falei Mas você não fez nada com ele Aqui ó Peguei já a roupa dele aqui Vou até pegar mais a roupa dele aqui Peguei a roupa dele aqui Meu amigo Ele dropou muita roupa Meu Deus Você não fala isso de mim Que eu não tenho não Porque eu tenho muita força Tá É, é, é Tudo bem Ô Gustavo, olha só Ele dropou muita armadura Então graças a Deus A gente vai conseguir fazer A nossa armadura completinha E pra você eu consigo fazer algumas partes Eu não vou conseguir fazer inteiro Mas tudo bem Pensando bem Então eu vou montar Meu próximo pó pro reino Tchau Ô, calma Gustavo Você é meu bobo da corde Quem vai ser meu bobo da corde Se for você É, eu gostei desse serviço Mas, ué Agora você começou a gostar Você falou pra mim Esse serviço é digno É verdade, verdade Tomar todo serviço é digno Se for um trabalho é digno É, se for um trabalho é digno Sim, sim Dropou a cabeça dele aqui ó Inclusive Calma aí Deixa eu só colocar no chão Deixa eu ver De novo Ah, mas É, ele é pequenininho a cabeça dele Não é tão grande assim não Ô, eu vou até fazer a armadura já Já vou fazer a armadura Com um pretinho aqui pra mim Pera, aqui Botinha Vou fazer a botinha aqui Doido aí Pra ver se é da boa a armadura Sim, sim Falta a calça Tá, vou fazer uma calça aqui E pra você, Gustavo Eu vou fazer um peitoral Beleza? Tá bom Porque eu sou o Gustavo Eu vou fazer um caçapete Vou fazer um caçapete Que caçapete é mais legal Calma aí Eu vou tirar a minha armadura aqui E aí eu coloco Eu desisto no poder Desisto no poder, Gustavo Tá falando poderoso Nossa, é tipo um full Full diamond Sim, sim Vem cá, Gustavo Vem cá Vou te dar o seu caçapete Pra você Dá pra mim Dá pra mim Toma aí Eu tô aqui pra você Ah, dá pra fazer Uma bota ainda Pera aí Opa Nossa Que louco Calma, tira o porco da cabeça Clica H e vai no X Clica H É porque Ô, louco Ô, louco, Gustavo Ficou da moda É, tá vendo? Eu tô Eu tô brabão agora Sim Olha isso Olha como eu tô também, rapaz Eu tô aqui Loucão Tchau, vou tirar até o escudo da mão Porque eu não preciso mais de escudo O escudo era pra me proteger Mas agora a minha proteção é a minha armadura aqui Porque a armadura de dragão é muito forte Você fala até mais forte que o P4 Não Eu acho que é Você percebeu uma coisa? Que a minha armadura Ela é cinza E a sua é marrom? É, então É por causa que o couro que a gente usou É do... Da sua armadura É do dragão antigo E o couro da minha armadura É do dragão novo, tá ligado? Que a gente matou agora Hum, entendi Essa armadura é muito boa, amigo Agora eu quero ver quem vai derrotar a nós Sim, sim Não tem como derrotar a nós Porque a gente tá com uma armadura Muito poderosa Uma das armaduras mais fortes que tem Eu acho que uma das mais fortes tem, tá ligado? Ela se compara do diamante Ou até mais, eu acho Eu acho que até Eu acho que é mais, né, gente? Eu acho que ela é bem poderosa Inclusive A gente poderia até fazer outro dia Um... Já que a gente quase foi atacado por um dragão A gente poderia até fazer de uma torre de combate aqui, né? Porque caso isso acontecesse de novo Ele viria e derrotaria o dragão Porque não é uma boa ideia, tá ligado? A gente tem dragões aqui atacando a vila Tem animais atacando aquilo Porque eu não posso deixar o meu súdito Os meus súditos estão aqui Na prefeitura querendo alguma coisa Eu não posso deixar eles assim, entendeu? Tipo, negociados, né? Sozinho Sim, sim Eles sendo atacados Porque eles são só cidadões normais Inclusive eles querem até dormir E vamos deixar eles dormirem então, né, Gustavo? Mas, pessoal, olha só Caso você tenha gostado de vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo Deixar no like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui! E tchau, 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 tchau 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 Obrigado.